Fala, minha dúzia, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um Revirando Baú. Na verdade, eu fiquei em dúvida se eu colocaria esse vídeo num Revirando Baú, porque eu andei pesquisando e descobri que a banda está de volta. Mas eu acabei decidindo manter aqui no Revirando Baú por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que dificilmente a banda vá lançar algo realmente relevante pra poder marcar a sua volta. Eu acredito que seja só uma temporada de reunião, né? E também porque eu estou trazendo a banda mais pelo histórico dela em si do que pela existência dela, né? A banda que eu estou trazendo hoje é a banda Mórbid. É, não é Mórbid Angel, não é Mórbid Saint, é apenas Mórbid. A Mórbid tem aquele velho problema de bandas que tem um nome só, onde fica meio difícil de saber qual é qual, né? Bandas como, por exemplo, o Poison passam por isso, né? Os mais populares são dois Poison e são os Eternos Extremos, né? A gente tem um Poison que era Black Metal e a gente tem um Poison que era o Glam Metal, né? Então, as bandas que tem um nome só geralmente passam por isso, né? O próprio Mayhem, por exemplo, passa por isso. Mas aproveitando que eu citei, declaro aqui que o vídeo de hoje foi pensado justamente pra quem não aguenta mais abrir o YouTube e dar de cara com algum vídeo sobre o Mayhem falando sempre das mesmas coisas. O Mayhem parece que só existe pra duas coisas, né? Pra poder relatar o ato que o Varg cometeu contra o Eronymus ou então pra poder relatar o ato que o Dead cometeu contra si mesmo, né? Parece que o Mayhem não existe pra outra coisa. Assim, sinceramente falando com vocês, eu não sou mais muito fã da banda. Eu já ouvi muito na minha época de ensino médio, né? Principalmente ali pra 2013, 14, 15, eu ouvia muito o Mayhem. Mas com o tempo eu fui perdendo a graça pela banda, né? Foi muito disse-me-disse, né? Muita conversa de europeu, sabe? E também, sinceramente, muitos álbuns que nem me chamavam mais a atenção. Acho que o último álbum do Mayhem que eu dei muita atenção, assim, de ficar fissurado, de querer ver algo parecido com aquilo, né? Tirando o The Mysteries, que é um disco coringa, assim, por questões técnicas, é o melhor da banda. Eu gosto muito do Quimera, por exemplo, que é com o Maniac no vocal, né? Pra mim, acho que esse foi o último disco que realmente me chamou a atenção no Mayhem. Depois disso, nada muito relevante, né? O próprio Life Eternal, ali de 2009, é uma regravação, né? A gente teve aí, recentemente, um lançamento ao vivo do The Mysteries. Então, tipo, não tem nada que chame muita atenção, que justifique demandar atenção pra banda, né? Mas já ouvi muito, claro que eu conheço o Mayhem, né? A banda que, pô, instaurou, foi um dos principais propagadores da segunda onda do Black Metal, né? Que instaurou mesmo, foi aí, sarcófago, deu esse pontapé aí, né? Mas o Mayhem foi quem ajudou muito a propagar essa segunda onda do Black Metal, né? Mas as pessoas se esquecem do Mayhem como banda, né? E focam muito em caso criminal. E hoje eu não tô aqui pra falar disso. Na verdade, nem do Mayhem eu tô aqui pra falar, né? Como eu já falei antes, eu vou falar do Mórbid. E por que eu vou falar do Mórbid? Simples. O Dead, antes de entrar no Mayhem, né? Ele tinha uma banda. O Dead, ele não é norueguês, o Dead é sueco, né? Ele veio da Suécia, né? Pra poder cantar com a banda, tá? Mas, enquanto ele esteve na Suécia, ele formou uma banda lá também. E, vinda diretamente de Estocolmo, essa banda é o Mórbid, né? Esse logo do Morcego aí, bem característico, né? O logo do Niflheim eu não tenho certeza, mas tem o Niflheim também que usa, né? Como se fosse um morcego em volta do logo, né? E lembra um pouco, tá? Mas uma das primeiras bandas que eu vi com esse logo foi o Mórbid. E quando eu conheci, me marcou pra sempre, né? Mas antes de eu falar melhor sobre o Mórbid, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve pra apoiar o nosso trabalho, isso ajuda a gente pra caramba. Deixa seu gostei também no vídeo aí, se você estiver curtindo. E compartilha pra que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, beleza? Você também pode ajudar a gente financeiramente através do Pix ou Paypal, né? Tá tudo aqui na descrição, tá? Assim como o nosso Apoias. Lembrando que o Pix ou Paypal são apoios individuais, enquanto o Apoias é um apoio mensal, tá? Adquira também um Lyric Vídeo com a gente, cara. A gente faz Lyric Vídeos a precinho, camarada. Entra em contato aí pra poder divulgar a tua banda. E por último, mas não menos importante, nós estamos de lojinha nova. Agora a gente tem um monte de produto legal pra vocês aí. Mas fiquem até o final do vídeo pra poder receber mais informações. Vai valer a pena, hein? Bom, vamos lá. Oficialmente, o Mórbid surgiu em 1985. Na verdade, na época eles não se chamavam Mórbid, mas sim Scapegoat. E era uma banda que era uma mistureba ali, né? Os caras tinham um pouco de trash, tinham um pouco de death, tinham um pouco de black metal. Era uma mistura de som extremo ali pra poder construir a ideia da banda. O nome Mórbid só veio a surgir no ano seguinte, em 86. E foi quando consolidou, de fato, como esse sendo o nome definitivo da banda, tá? Antes da gente entrar na discografia e falar sobre os materiais da banda em si, né? Vale lembrar que antes deles soltarem o que seria o primeiro material oficial, eles chegaram a gravar duas demos ali, entre 86 e 87, que basicamente compilavam todo o primeiro material que eles lançaram, mas nunca saiu oficialmente. Então são materiais aí que a gente pode considerar perdidos, pelo menos as gravações, né? Só tinham mesmo fitas demo da época, mas que nunca entraram em circulação. Bom, outra coisa que eu quero ressaltar sobre o Mórbid é que o Dead não foi o único nome proeminente que passou pela banda, não. Vale lembrar que o Mórbid é uma banda sueca. Logo, outros superstars ali do metal extremo sueco, né? Vamos dizer assim, já fizeram parte da banda. Como, por exemplo, o Ulf e o Lars Goran Petrov, que ambos vieram aí do Entombid, né? Eles fundaram o Entombid até posteriormente, né? Mas eles passaram pelo Mórbid aí também, né? Eu só não lembro se na época já tinha o Nihilist, né? Que é o pré-Entombid, tá? Mas eles... Até porque o Left Hand Path, por exemplo, que é o disco mais famoso do Entombid, só saiu nos anos 90. Então foi bem depois do surgimento aí do Mórbid. Mas os dois já passaram pela banda. E, ó, o Lars Goran, que foi vocalista do Entombid, né? Que faleceu em 2021, inclusive, né? Ele tocou bateria aqui no Mórbid, né? Então você vê que já era uma coisa diferente. O Ulf, não. O Ulf, ele sempre foi guitarra. Mas o Lars Goran, por exemplo, ele passou pelo Mórbid como baterista. Beleza, vamos lá. Vamos começar, então, a falar dos materiais que, de fato, o Mórbid chegou a lançar. Em dezembro de 1987, o Mórbid lançou a sua primeira demo, chamada The Summer Moon. Nessa demo, a banda tinha assumido uma roupagem bem mais black, death metal, apesar de ser um som bem primitivo, né? Tinha essa pegada death, black metal mais pura, sem muita influência de trash, né? A sonoridade era bem bizarra, bem soturna, então dava pra ver esses elementos do black metal conversando bastante ali. Bom, nessa demo, a banda era um quinteto, né? E foram lançadas apenas quatro faixas iniciais de forma oficial aí, né? Oficial é uma demo, oficial, mas é uma demo, né? São as faixas My Dark Subconscious, Wings of Funeral, From the Dark e Disgusting Semela, né? Foram as quatro primeiras músicas lançadas aí pelo Mórbid, tá? Inclusive, eu mesmo conheci pela Wings of Funeral. Foi a primeira música que eu ouvi do Mórbid, porque quando eu tinha uma banda de death metal, a dificuldade de By Hatred, né? A gente tinha vontade de gravar um cover dessa música, mas nunca aconteceu, né? Ficou por isso mesmo. A gente chegou... A gente nunca gravou... Não, mentira. A gente gravou um cover sim, né? Mas no final, o cover que a gente de fato gravou pra colocar na nossa demo foi de Entombid, né? Mas algumas vezes a gente chegou a tocar alguns outros covers. A gente já tocou cover de death, a gente já tocou cover de... Mantas, né? Que é o pré-death ele tocando Corpse Grinder, ou Massacre, porque o Massacre reaproveitou a música, né? Mas a gente, infelizmente, nunca chegou a tocar Wings of Funeral, né? Mas estavam nos nossos planos e foi a primeira música que eu conheci da banda. Vale destacar que no começo dessa música existe um sample do Evil Dead, né? Do primeiro Evil Dead aí, o filme dirigido pelo Sun Rhyme, que é utilizado aí logo na intro da música. Enquanto My Dark Subconscious, ela conta com a introdução de um programa... Eu não vou saber o nome agora, mas eu vou pedir só pro Rui colocar aqui o nome do programa, né? É um programa sueco, um programa local, né? Infantil, que eles resolveram utilizar como parte da música. E vale destacar que esse material foi lançado não só como demo, ele também teve duas versões de split. Uma das versões é um split bootleg com o Mayhem, intitulado de Tribute to the Black Emperors. E a segunda versão foi com o Poison, que eu citei aí no início, né? O Poison alemão, tá? Into the Abyss é o nome do split, tá? Então teve essas duas versões aí também, além da versão oficial. Um último destaque que eu quero dar também, antes da gente avançar pro próximo lançamento, né? Que, sinceramente, não é tão interessante quanto esse aqui, tá? É que o disco teve algumas versões diferentes, né? A primeira versão é essa arte mais crua, né? Obviamente ele teve algumas versões posteriores, dependendo do logo, né? Mas ele também tem uma arte lindíssima, tá? Que eu acho que é a mais conhecida, né? E acredito que é a que esteja nas plataformas digitais. Mas essa não foi a primeira arte da demo quando ela foi lançada. A primeira era bem mais crua. Essa aí parece até que é um EP, que é um full. Mas não, é apenas uma demo. Mas a arte é sensacional. E traz todo aquele espírito do black metal, né? Eu já vi artes parecidas em bandas como, por exemplo, o Dark Funeral ou o Emperor, né? Ou o Dark Throne já usaram artes parecidas com essa, né? O próprio Mayhem também, né? Então é uma arte que tem muito desse apelo do black metal, né? Mas trata-se apenas de uma demo, só que ganhou essa roupagem diferente através de um dos lançamentos. Na verdade, a Reaper Records, que foi quem lançou esse material de forma mais oficial aí, Porque se eu não me engano, acho que eles lançaram em vinil e CD. Ela fez não uma, mas duas artes, né? E as duas artes fazem parecer que é um material mais bem produzido do que uma demo. Mas na realidade é apenas uma demo mesmo. Mas é uma ótima demo, diga-se de passagem, né? Não estou desmerecendo de forma alguma, né? É uma ótima demo, diga-se de passagem. Eu sou muito fã dessa demo, né? Mas, de fato, era um material bem mais simples do que parecia com essa roupagem. Bom, em 1988, o Morbid lançou a sua segunda demo, né? Mas essa aqui, ela já ficou um pouco esquisita. Por quê? A gente sabe que nos anos 80, o Dead já tinha partido para poder cantar no Mayhem, ali no final dos anos 80, né? E, apesar do que muita gente pensa, o Dead, ele não ficou muito tempo na banda porque não levou muito tempo até que ele, infelizmente, acometesse aquele famoso ato grave ali contra a própria vida. Mas, se eu não me engano, foi em 91, né? Mas ele já tinha deixado a banda, né? E já tinha ido cantar lá com o Mayhem, né? A maioria das contribuições do Dead foram todas ao vivo, né? Eu não lembro, acho que ele não tem material oficial que ele tenha gravado, né? Acho que é tudo ao vivo. O próprio The Mysteries, por exemplo, que é um dos mais famosos, é com o Atila no vocal, né? Mas aí, o Morbid queria, né? Lançar a sua segunda demo, eles tinham materialzinho ali, né? E aí, eles chamaram outro vocalista. E esse outro vocalista é o John Skarsbrick, né? Que entrou aí em 88 para poder gravar essa demo. Essa foi a única contribuição dele com a banda, inclusive, né? O John, ele é fotógrafo, tá? Mas ele chegou a gravar essa demo. Nessa primeira gravação sem o Dead, a banda largou a abordagem black metal e se dedicou um pouco mais àquele trash com o pé no death, né? Que era bem comum ali nos anos 80, né? A gente via muito, por exemplo, puxando aqui para o Brasil, a gente via muito em bandas como o Chacal, né? Que tinha aquela pegada groove também, mas no começo ali era meio que aquele trash death, né? O Sepultura mesmo, né? Flertava muito com isso, né? Principalmente pelo vocalzão do Max. E aqui a gente tem essa impressão. É um trash muito veloz, é um trash muito pesado, né? Com um vocal mais fechadão, né? Que remete muito à death metal, sabe? Mas ficava nessa mescla e ainda só que sem os elementos do black. O questionamento é, o material é bom? É aquilo. Para quem gosta de metal old school, ele não é ruim. Sinceramente, eu não dou muita atenção, mas eu não diria que ele é um material ruim, né? Mas óbvio, se você comparar com o December Moon, aí é uma comparação um pouco injusta, porque realmente ele é um material que sai um pouco debilitado dessa disputa, né? A própria arte de capa, sinceramente, não é uma arte muito interessante, né? Ela é uma arte até bem confusa, porque quando você pega a primeira, tem um monte de referência satânica, aquele logo de morcego, né? Ou então com aquelas artes alternativas que saíram depois pela Reaper Records, né? E aí você pega esse aqui, você sente essa dissonância, né? E você já começa a estranhar. Você acha até que não é a mesma banda, até porque o logo mudou, tudo mudou aqui, né? Mas a banda lançou aí, né? Com essa vontade de continuar, né? E bom, oficialmente o material conta com quatro faixas, né? A versão que foi lançada aí conta com quatro faixas, sendo elas Sickness of Humanity, Beyond the Last Midnight, Terror e uma faixa instrumental chamada The Bond Tune. Vale lembrar que durante as gravações tinha mais uma música gravada, mas a banda, por motivos que nunca foram explicados, nunca chegou a lançar. O nome da música era Frontline Action. Ela chegou até a sair algumas tapes aí que foram distribuídas pela banda, mas na versão oficial ela nunca fez parte ali da tracklist. E essa então foi a segunda demo, Last Supper, né? A segunda demo lançada pelo Morbid aí, mas que já causou um estranhamento ali no público. Bom, o próximo material só veio sair nos anos 2000, né? E foi intitulado aí Ao Vivo em Estocolmo, né? Live in Stockholm, né? Esse foi um dos pouquíssimos registros ao vivo aí com o Dead, né? Antes da saída dele da banda, tá? As gravações, na verdade, a primeira parte ali do disco, ela é basicamente, né? Os ensaios ali pra gravação do December Moon, né? Tem as faixas do December Moon. E posteriormente, né? No disco, você tem algumas músicas ao vivo com o Dead no vocal, tá? Eu não vou nem me aprofundar muito nesse disco, só que eu posso adiantar é que essas gravações ao vivo foram feitas ali logo no começo dos anos... De 88, né? No caso. Foi antes dele sair, tá? E são registros ao vivo aí, são interessantes de se conhecer, né? Só pra poder ver mais performances do Dead ao vivo. Aproveitando que a gente tá falando de Albo ao vivo, foi lançado também em 2001 o Death Execution 3, né? Foi um disco aí que só tem três músicas ao vivo, tá? Mas também são performances exclusivas aí do Dead. Bom, em 2010, a Nuclear War Now Productions, em parceria com a Slayer Magazine, lançou Ancient Morbidity. Foi um EP aí que saiu de bônus como edição da revista, né? Que trouxe aí mais três gravações ao vivo do Morbid, né? Com o Dead no vocal, tá? Trazendo as músicas Tragic Dream e From the Dark, né? E trazendo também Wings of Funeral e Necrodead. Só que a Necrodead, ela tem um toque especial aí, porque ela traz também um discurso ali feito pelo Dead. Bem interessante de se ouvir. É interessante até pra ver essa interação do Dead também, né? Todo mundo sabe que... Quer dizer, todo mundo sabe não, mas sempre foi dito que ele, por mais que não aparentasse ser um cara tão fechadão, né? Ele tinha os momentos dele de ser mais fechado, então era legal a gente ver essa interação com o público, né? Uma coisa meio interessante e bem histórica, né? E bom, por ser histórica, foi lançada justamente numa edição especial da revista, né? Foi uma edição de capa dura, veio até com um pôster do John Notfert do Dissection, né? E veio esse material de bônus pra galera poder conhecer aí o Morbid também, né? Inclusive, ele saiu como vinil 12 polegadas, tá? Bom, pra gente finalizar, o Morbid tem duas coletâneas também disponíveis aí pro público poder conhecer melhor. Existe a Death Execution lançada em 95, né? Que junta aí basicamente tudo que foi feito pela banda, entretanto, dando um destaque maior pra materiais com o Dead, acredito eu que inclusive só tem a material dele aqui no disco, né? Não teve do John lá, do segundo vocalista, né? E em 2011, a Century Media Records lançou Year of the Gold, né? Uma coletânea que ela se torna mais interessante do que a anterior, principalmente por ter remasterizado todos os sons, então torna a experiência de conhecer melhor sobre a banda um pouco mais refinada, vale também a pena dedicar esse tempo. Beleza, então acho que é isso. Antes de concluir, só ressaltando, né? O Morbid, como eu falei no começo, voltou, né? Os caras se reuniram, voltaram a tocar, né? Grande parte aí da galera que fez parte da formação da banda lá nos anos 80, que tá se reunindo, né? E tão fazendo alguns turnês, principalmente lá na Suécia, né? Mas, como eu falei, não sei se eles devem gravar material, não vi nenhuma informação sobre se eles tão gravando alguma coisa nova, eu acredito que não, né? Acredito que vai ser só mesmo esses shows de reunião, tá? Até porque o Morbid não é uma banda tão uau, tão conhecidíssima assim, né? É mais uma banda mesmo pra quem curte esse tipo de som, né? Principalmente esse som mais old school, né? E se tratando de questão de público, né? Se você for comparar o Morbid e o Mayhem, porra, olha a diferença, né? O Mayhem é muito mais popular, né? Mas eu quis falar da banda porque já fazia um bom tempo que eu conhecia ela e acho que vale conhecer também, principalmente pelo The Cyber Moon, que é um disco que eu acho que merece muito reconhecimento aí. É um trabalho do Dead que... Eu não acredito que ele seja pouco falado, mas, sabe? As pessoas meio que só se importam com o que o Dead fez de ruim contra si, né? Mas não do que ele já fez de bom pro som, pro metal, né? Então eu achei interessante a gente trazer esse ponto aí também, beleza? E, ó, diga-se de passagem, se você também tá de saco cheio, com aquela mesma ladainha, aquela mesma palhaçada de Varg Vickery, e se vocês tiverem interesse também, fica aqui um convite nos comentários pra se vocês... Se for do interesse de vocês, né? Comentem aí se vocês querem que eu fale sobre a Old Funeral aqui um dia, né? A Old Funeral foi uma banda de death metal aí que juntou Varg e a Bath na mesma banda, tá? Acho interessante a gente comentar também. Também, independente se vocês não comentarem, talvez um dia eu traga aí mais pra frente, beleza? Importante é que, ó, estou de volta. Fiquei um tempão sumido aí, né? Mas estou de volta, tá? Estava resolvendo minha vida acadêmica. Acredito que agora já esteja tudo resolvido, certo? E a gente vai voltar aqui pra falar de metal sempre que possível. E o sempre vai ser em todas as oportunidades que forem possíveis. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Curta um pouquinho do Som do Mórbide aí. Tá nas plataformas digitais, tá? Não perde tempo aí. Curte aí. É legal, é maneiro, né? Quem curte Black Metal, quem curte Trash Metal, Death Metal, acredito que vai gostar bastante, certo? E essa aí é a recomendação da vez. Falou? A gente se vê no próximo vídeo, então. Fiquem com nossos recados finais. Aquele abração a todos e até a próxima. Agora o Mutinha The Ground tem uma lojinha oficial pra chamar de sua. Com estampas exclusivas desenhadas pelo próprio Lucifrey, Nossa Maloca tá oferecendo uma porrada de bagulho pra você comprar e apoiar esse projeto miserável. Tem camiseta, tem brusa de frio, tem caneca, tem bombeta, tem meia soquete, tem bóton, tem pôster, tem a porra toda, meu amigo. Acesse o link aí na descrição e compre as nossas paradas. É nóis! Mutinha The Ground. Rock, metal e punk sem moderação. Rock, metal e punk sem moderação. Rock, metal e punk sem moderação.